E agora um aviso importante, porque o CPF vai substituir o RG como número de identidade. O número vai constar na nova Carteira de Identidade Nacional, o SIM, que começa a ser emitido em março. Em 10 anos, a SIM vai substituir todos os RGs do país. O objetivo é reduzir fraudes e a burocracia governamental. E o motivo é simples, o número é gerado pela Receita Federal e vale em todo o Brasil. O RG, por sua vez, é de responsabilidade dos estados. Para saber mais sobre essa mudança, a gente conversa agora com o Breno Mussolini, advogado civil do Reis e Fagundes. Bruno, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. A gente viu aí a Renata explicando essa mudança, mas quem está em casa, muda o que na prática essa alteração aí que o governo, o CPF, então vale mais agora que o RG? Boa tarde, Gustavo, Renata, boa noite. Essa alteração, ela veio com a Carteira Nacional de Identidade, o SIM. Ela tem como objetivo de centralizar os dados no CPF e, com isso, trazer uma maior segurança para os cidadãos. Além do mais, essa alteração, ela passa a ter vigência em todo o território nacional e também centralizar a integração dos sistemas, tanto da União como dos estados e municípios. E aí, com isso, o cidadão, ele consegue ter uma desburocratização nos órgãos públicos, com um único documento, ele centralizar todos os seus dados, ele ter uma maior confiança na utilização dos documentos e reduzir fraudes em todo o território brasileiro. O que vai vir nesse documento? Vai vir uma foto, o número de CPF? Vai existir aí alguma validação biométrica? Nesse novo documento, ele vem com foto, com nome de registro, também tem a possibilidade de um nome social. informação de CPF, sexo, nascimento, também vão poder ser inclusas outras informações de outros documentos, como CNH, Carteira Nacional de Saúde, também informações de filiação e ela vai aglomerar todas essas informações. Ela tem, sim, também um sistema de validação biométrica na hora de emissão e também a sua versão física e digital. E, com isso, facilita tanto para os cidadãos para a utilização desse documento físico ou também seu smartphone, celulares, aplicativos, em eventuais consultas ou necessidade de apresentação do documento. E, Breno, quem está em casa já tem que buscar essa alteração ou só quando for renovar documentos? E, até mesmo, as crianças que nascem, estão nascendo, elas já vão ter essa alteração definida? Isso vai mudar com o tempo? A gente falou em 10 anos o prazo. Mas, na prática, como que vai ser feita essa alteração? Perfeito. Essa alteração, desde janeiro, já foi implementada pelos estados. Alguns estados já iniciaram a emissão dessa nova carteira. Mas, agora, em março de 2023, se torna obrigatória a emissão por todos os estados e todos os novos documentos. Para o cidadão, não tem uma necessidade de correr para emitir esse novo documento. O RG continua válido até 2032 e, conforme for sendo expirados e vencidos no RG, vão sendo feitas essas novas emissões já nesse novo formato. E, em 2032, aí começa a se tornar obrigatória a emissão, a renovação desse novo documento. Como já foi divulgado pelo governo, essa emissão não tem custo, ela é gratuita, exceto em casos de roubo, furto, que aí, para emitir uma segunda via, se derá, sim, uma cobrança. Mas, a princípio, não tem essa necessidade do cidadão correr e pode ser feito gradualmente, que é justamente a intenção do governo, até mesmo, para não amarrotar aí os órgãos públicos para essa emissão do novo documento. Você falou em relação à segurança. Que tipo de fraude pode ser evitada com esse novo documento? Os dados dos cidadãos vão ser mais seguros, vão estar mais seguros agora com a SIM? Vão estar mais seguros com o modelo que a gente tinha do RG. Cada estado fazia emissão com a numeração, então, era, se possível, um mesmo cidadão ter 27 números de RGs diferentes, um para cada estado. E, agora, com essa unificação, você traz uma maior segurança, focalizando somente no CPF. E, também, com isso, a intenção do governo é integralizar os sistemas dos órgãos públicos para permitir uma consulta unicamente pelo CPF, tanto de Carteira Nacional de Saúde, CNH, PIS, PASEP. Então, tudo isso traz uma maior segurança, tanto em consulta, como também para o cidadão em utilizar esse documento, que não vai poder ter ele replicado em vários estados do país. Tá certo, Breno. Obrigado pela participação aqui conosco e pelas explicações. Um forte abraço e até uma próxima. Até uma próxima. Boa noite.